Olá pessoal, estamos aqui hoje para responder as várias dúvidas que surgiram durante o nosso último bate-papo no dia 16 sobre entrevista virtual. Como chegaram muitas perguntas, nós selecionamos as dúvidas da maioria para responder hoje para vocês. Vamos lá, as perguntas são, como se comportar em uma entrevista para a vaga de TI? Quais as perguntas mais frequentes que costumam ser feitas nessas entrevistas de emprego? Entrevistas em inglês, como funcionam? Entrevista do primeiro emprego? Quais as dicas mais importantes para os iniciantes na área? Ou seja, aqueles que não possuem experiência, entre outras. Todas essas a Fernanda vai esclarecer agora com vocês. Bom, gente, o próximo tema que nós vamos abordar vai ser relacionado às perguntas, né, as dúvidas que surgiram para estágio. No geral, as vagas de estágio se aplicam muito com as mesmas orientações que nós passamos no bloco das entrevistas, tá? Mas uma dúvida que surgiu é como arrumar uma vaga de estágio sem ter experiência e o que pode agregar para ajudar a melhorar o meu currículo. Bom, para você procurar uma vaga de estágio sem ter experiência, não deveria ser um impeditivo, porque as vagas de estágio não pedem que o profissional tenha experiência. Mas se de repente você já tiver alguma experiência, isso pode ser um diferencial no seu currículo, tá? Uma outra forma de poder agregar melhor, né, ou agregar mais informações no seu currículo é que você faça cursos extracurriculares. Então, cursos voltados para a área de atuação podem ajudar vocês a ter uma visibilidade maior da área e automaticamente ajudar aí numa entrevista, né, numa posição aí de estágio. Outra dúvida é em qual semestre da faculdade eu devo procurar um estágio? No geral, as empresas acabam contratando a partir do segundo ano. Então, próximo dessa fase, vocês já podem começar a distribuir o currículo em um de vocês, tá? E onde eu devo encontrar vagas de estágio? Se vocês fizerem uma busca pela internet, vocês vão encontrar diversas empresas que atuam com seleção específica para estagiários, tá? Mas uma outra forma de conseguir arrumar aí alguma oportunidade dentro de estágio é vocês cadastrando o currículo de vocês diretamente nas empresas. Então, faça uma busca dentro das principais empresas que para vocês seriam mais interessantes, né, empresas que possuem aí alguns requisitos, né, que sejam favoráveis a vocês, que de repente são empresas que vocês já se identificam, e aí vocês podem cadastrar o currículo de vocês diretamente nessas vagas. E aí Aqui